A Polícia Federal vai investigar a suposta invasão do celular do ministro da Economia, Paulo Guedes. É o segundo caso em dois dias, envolvendo aparelhos de pessoas ligadas ao Planalto. No domingo, a líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, do PSL, também disse que o celular dela foi hackeado. O ministro da Economia contou por meio da assessoria que percebeu que o celular dele foi invadido ontem à noite depois que o telefone entrou automaticamente no aplicativo Telegram. Vários jornalistas receberam mensagens e ligações do número de Paulo Guedes, as quais ele não reconhece. Segundo nota, o ministro nunca teve conta nesse serviço e pede para que desconsiderem qualquer mensagem recebida do número antigo dele, que será desativado. A Polícia Federal vai investigar a possível invasão no telefone do ministro Paulo Guedes. No domingo, a líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, também disse que o celular dela foi hackeado. Segundo a deputada, a polícia foi acionada. No mês passado, o celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro, também teria sofrido uma tentativa de invasão. Ele contou que percebeu algo errado com o celular quando atendeu uma ligação feita pelo próprio número dele. Enquanto isso, em Brasília, a expectativa é em relação ao dinheiro do FGTS, que deve ser liberado ainda esta semana. O secretário da Fazenda, Valderir Rodrigues, afirmou que os recursos do Fundo de Garantia vão ter um impacto substancial na economia. Fala-se em R$ 63 bilhões liberados para a SACS. O valor ainda não foi confirmado. O secretário negou que essa medida tem a ver com alterações na multa de 40% por demissões sem justa causa. O presidente Jair Bolsonaro já tinha dito que pode pensar em reduzir a multa no futuro. O anúncio da liberação dos recursos das contas do FGTS vai ocorrer em meio a um novo corte no orçamento, divulgado ontem. Quase R$ 1,5 bilhão. Os detalhes sobre onde será feito o bloqueio serão conhecidos na próxima semana. Em março, o governo já havia feito um corte de R$ 30 bilhões no orçamento por causa da arrecadação mais baixa do que o esperado.